Olha, desejo que ela continue crescendo. A China hoje é um fator indutor do crescimento da economia mundial. Então, quando a China vai bem, quando a China cresce, o mundo inteiro se beneficia, não só os chineses, ela é um dos motores da economia mundial. Nós temos muita convicção de que a China vai continuar crescendo como fez nessas últimas décadas e isso é positivo, é benéfico para todo mundo.